E aí pessoal, tranquilo? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é pra comentar um pouco sobre os comentários de inscritos que estão falando sobre a pronúncia do Azira, tá? Porque segundo a nomenclatura nos Estados Unidos se fala Azera, tá? Só que aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, no Brasil se fala Azira, porque já a própria Hyundai Caoa do Brasil em 2000 e final de 2007, quando foi o lançamento do Azira aqui, já colocou anúncios falando que era Hyundai Azira, tá? Então, não tem como modificar isso, cada país tem a sua norma de falar, cada região de países grandes, continentais, como o Brasil, Estados Unidos também muda detalhes da palavra, assim como o significado também muda completamente, às vezes, o nome da palavra de tal item, né? E sendo assim, então nós teríamos que mudar aqui no Brasil pra Honda, ou o pessoal que fala Honda Accord falar correto, que seria A-Cord, ou falar, não falar Civic, seria falar Saivica. Então, outra marca que o brasileiro fala, Buick, não, não é Buick, é Buick, assim como o Ford Fusion no Brasil, nos Estados Unidos fala Fusion, então, não é só o Azira que tá com problema, é vários carros, então, que estão com problema, tranquilo. Outro carro que o pessoal, outra marca que o pessoal fala, aqui no Brasil, Cadillac, não, não é Cadillac, é Cadillac. Então, vai mudar a cultura de um país inteiro, de 215, sei lá quantos milhões de habitantes tem no Brasil, não me recordo agora. Complication, né? Então, e aí tu tem que falar, então, pra mídia oficial de cada marca, pra dizer pra mudar. Então, como é que tu vai falar, se até a mídia oficial fala nos canais de vídeo também, ou de YouTube. Então, complicado, né? E também, eu tô só passando conteúdo bom, eu não desmereço nenhum canal, não desrespeito nenhum canal, nenhum... Eu até falo, às vezes, pro pessoal assistir vídeos de tal canal pra ajudar a ter informação. Então, eu nunca desmereci nada de nenhum canal e nenhum seguidor, então, sempre tem que manter o discernimento e o respeito, né? Nos comentários aí. E não ficar martelando, às vezes, um assunto que não tem como mudar, porque, em geral, é de um país, não tem como mudar. Rio Grande do Sul se chama Aipim, em outras regiões é Macaxeira, em outras regiões é... E Mandioca, assim como outro exemplo, a Tangerina, em outros lugares é chamada de Bergamota, em outros lugares de Mexerica. Então, isso é cultura de vários ambientes, de um país, geralmente, quando é mais continental, né? É equidistante, o Brasil é equidistante, então, tranquilo. Valeu, pessoal, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal. Não deixe de compartilhar nas redes sociais. Estou gravando hoje mesmo esse vídeo aqui, retornando, de viagem, e aquele abraço aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri